Olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita, que belo animal Você está querendo se engraçar, não é para vender nem é para comprar Olha que molejo que ela tem, beleza sem iguar e graça tem também Ela é formosa, eu sei muito bem, por isso que ela é minha, não divido com ninguém É meu xodó, é meus amores, ela me acompanha pelos cantos aonde eu vou E é companhia de qualidade, é de confiança, que tranquilidade, não Tenha mais vergonha, tenha mais respeito, ela não se engraça com qualquer sujeito Mas com esse molejo, com esse tempero, você não compra nunca, guarda o seu dinheiro Mas ela é cobiçada em todo esse sertão Essa véia é minha vida e eu não troco, não Essa véia é minha vida e eu não troco, não Essa véia é minha vida e eu não troco, não Essa véia é minha vida e eu vendo, meu senhor Essa égua e eu não vendo, não troco nem dou